A Polícia Civil dá seguimento à investigação ao caso de assalto que aconteceu na manhã de quarta-feira em uma joalheria no centro de Pato Branco, praticado por um rapaz de 22 anos que foi preso e um menor de 15 a apreendido. Eles portavam dois simulacros de arma de fogo. A Polícia Militar conseguiu frustrar esse crime de roubo aqui no centro de Pato Branco. Felizmente, os dois autores foram presos pela Polícia Militar e encaminhados aqui para a delegacia. A delegada de plantão lavrou a prisão em flagrante do maior e a apreensão do adolescente. Era um adolescente de 15 anos que foi encaminhado ao sense aqui de Pato Branco e o maior de idade foi encaminhado à cadeia pública. Novidade do caso é a participação de uma terceira pessoa envolvida no crime. Os envolvidos disseram que teria uma terceira pessoa dando guarida para auxiliar na fuga e que teria ajudado na elaboração do plano para fazer o assalto. Nós estamos investigando essa parte porque os dois já estão identificados, um preso e o outro apreendido, e agora nós temos que identificar essa terceira pessoa que eles informaram que estaria ali também na prática do crime. Existem diversos questionamentos acerca da apreensão do menor. O delegado explica como ele responde por este caso. Como foi um crime com violência ou grave ameaça, foi possível lavrar a sua apreensão em flagrante. Ele, no mínimo, vai ficar 45 dias, podendo o juiz estender por seis meses, um ano. Aí depende da questão do Ministério Público e do Judiciário que vai entender ele também do sense. O maior apreendido, delegado, revela que não é morador de Pato Branco e ainda busca informações sobre este homem. O maior não é daqui da região, de outra cidade, de outro estado, inclusive. O menor, sim, é daqui. E nós estamos verificando ainda, por ser de outro estado, nós estamos verificando ainda como que ele veio parar aqui e outras questões, o que ele tinha por lá. E nós estamos verificando ainda como que ele veio parar aqui. E nós estamos verificando ainda como que ele veio parar aqui.